Está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. A apresentação, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente que está sempre por aqui falando bastante de Fórmula 1, eventualmente também esporte ao motor no geral, conteúdo do site f1mania.net. Você pode aproveitar, claro, para seguir a gente nas redes sociais. Tem o nosso YouTube que você pode acessar. Sempre procura lá, arroba site F1 Mania, que você vai encontrar todo o nosso conteúdo aí. Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, só vai, beleza? Beleza? Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, hein, Gavi? Fala, Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Hoje, Garcia, o assunto não poderia ser outro porque fomos aí acordados com o anúncio oficial de que Gabriel Bortoleto será piloto da Sauber em 2025 e além, Garcia, além porque o acordo é plurianual, então também será piloto da Audi aí que assume as funções da Sauber em 2026, mas, claro, a gente vai especificar isso melhor no primeiro bloco, Garcia. No segundo também, né? Porque no final, nos rapidinhas, a gente vai falar um pouco aqui da FIA e agora a FIA resolveu, na verdade, manter a regra da troca de pneus em bandeira vermelha, algo que, inclusive, criticamos aí no último podcast. Não só nós, como os pilotos da Fórmula 1 também, Garcia. E, olha, a Mercedes negou a saída do Hamilton ainda em 2024, o Hamilton que vai ser piloto Ferrari no ano que vem, mas, então, a Mercedes teria negado a saída dele ainda nesse ano e, para fechar, a Pirelli também negou, Garcia, as evidências que tivemos aí no GP de Interlagos, né? Na verdade, com pneus com água após as queixas da Red Bull. As equipes teriam colocado água no pneu para mudar ali a pressão. Então, dessa vez, a Pirelli aí agora, na verdade, a Pirelli negou essas evidências também, viu, Garcia? Boa, perfeito! É sobre isso que a gente vai falar aqui, então, nessa edição Tonta Feliz de quarta-feira, 6 de novembro de 2024, o podcast F1 Mania em Ponto está no ar! Podcast F1 Mania em Ponto Muito bem, então, para a gente começar essa edição de hoje aqui do nosso F1 Mania em Ponto. Rapaz, a notícia é que há muito tempo a gente estava querendo dar, claro que com toda a cautela que a situação pede, mas a gente queria muito dar essa notícia. Enfim, chegou a hora, né? Gabriel Bortoleto assinou oficialmente com a Sauber. Ele fechou seu contrato aí com a Sauber para o ano que vem, né? O anúncio foi feito hoje, pela manhã, e ele passa a correr na Sauber já a partir do ano que vem. É o retorno do Brasil à Fórmula 1 depois de oito anos. que, olha, se arrastaram esses oito anos porque fazia falta, né? A gente ter alguém ali, eu costumo brincar várias vezes aqui, ah, mas para que você torce lá na Fórmula 1? É piloto, eu não torço para ninguém, né? Se tiver um brasileiro lá, eu vou torcer porque torço mesmo, aí eu admito, né? É, tenho as minhas torcidas lá pela McLaren e pela Williams, mas a gente quer ver um brasileiro lá representando até pela história rica que o Brasil tem na Fórmula 1, né? E... Mas, enfim, é... Em setembro lá, até um pouquinho antes, assim, antes das férias da Fórmula 1 ali, começaram os rumores de Bortoleto na Sauber, ele começou ao mesmo tempo também a melhorar, parece, o seu rendimento ali na Fórmula 1. E aí o Bottas ficou muito próximo de assinar com a Sauber também, chegou a fechar as bases contratuais com a Sauber, o Mick Schumacher foi lá, conversou, o Franco Colapinto começou a ser muito comentado em um determinado momento, principalmente depois que ele fez a sua estreia com a Williams. Mas aí, Bortoleto chegou no Brasil, Sauber chegou no Brasil aqui para a disputa do Grande Prêmio de São Paulo, e, enfim, assinaram o contrato Bortoleto e Sauber. Sauber e Bortoleto é o Brasil de volta à Fórmula 1, Gavi. É isso, Garcia. Se é Brasil de volta na Fórmula 1, não vimos a hora de anunciar isso aqui. E, cara, que boas mãos que voltam, hein? Que boas mãos que voltam. Que, lógico, a gente teve aí o Drogovic muito perto, seria também um bom piloto, obviamente, mas o Bortoleto também é um grande representante, um cara que fez muito, brilhou muito nas categorias de base aí. A gente viu recentemente Fórmula 3, campeão da Fórmula 3, da Fórmula 2, está ali muito próximo disso também. Está meio pontinho na frente do Isaac Haydn, né? Mas fez uma temporada impecável, né? Se consolidou ali, realmente colocou o seu nome nos grandes ao ponto de ser notado pela Sauber ele ter, enfim, fechado esse contrato, né? Garcia, aqui eu queria fazer rapidamente um comentário, Garcia, porque hoje de manhã o FIU Mania esteve presente na coletiva de anúncio do Gabriel Bortoleto junto com o chefe de equipe Matia Binotto, né? E, cara, é isso que você falou, radiante, né? O Bortoleto estava radiante. E aí, entre algumas outras coisas que a gente vai falando, está saindo também as notícias no FIU Mania.net, ele disse que há alguns meses, viu, Garcia, tem frequentado já o quartel-general, digamos assim, da Sauber, né? E que o primeiro contato dele aconteceu realmente há alguns meses atrás, né? Isso pra confirmar aqueles rumores, tudo que tinham, né, Garcia? E de que diz que foi, assim, uma coisa muito direta. O Binotto chamou ele lá, Garcia, né? E apresentou pra ele o projeto da Audi e falou, ó, o que a gente tem aqui em mãos é isso, 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 esse é o projeto e eu quero te fazer algumas perguntas aqui. E aí o Bortoleto brincou que foram 3 mil perguntas, Garcia, né? 3 mil perguntas, assim, diretas. E ele diz, ele, que se saiu muito bem. Então, é isso, cara, confirma esses rumores que vinham aí há muito tempo, né? Essa novela aí do Bortoleto ou não na Sauber. E, cara, uma coisa curiosa também, que foi até fruto de uma pergunta minha que eu fiz pra ele sobre quem ali teria facilitado, né, as negociações. A gente sabe que tá todo mundo, os pilotos de academia, né, de jovens talentos aí, Garcia, eles têm tido, digamos que, uma preferência, né, na Fórmula 1. E ele vem desse programa da McLaren, né, e é gerenciado a carreira dele pelo A14, que é o Fernando Alonso, e mais dois sócios, né? Um, inclusive, chama Albert e outro Alberto. Então, pra ficar fácil pra gente lembrar aqui também, né, Garcia? A dupla sertaneja. A dupla sertaneja, o Albert, Alberto e o Fernando Alonso ali, né, dando toda a estrutura ali, obviamente. E ele disse que, até, assim, pra minha surpresa, né, eu fiz a pergunta imaginando que ele fosse colocar ali os créditos muito na conta do Fernando Alonso, mas ele disse que, obviamente, que o Alonso participou das negociações, mas que um dos caras que estiveram à frente foi o Alberto, né? Então, Alberto Fernandes, o nome dele, que é um dos diretores aí da A14. Então, ele, na verdade, foi quem tomou à frente dessa negociação, e, inclusive, era ele quem estava com o Bortoleto hoje nessa coletiva lá na Sauber. Então, uma curiosidade interessante, que, contrariando aí todas as expectativas, eu diria isso, né, Garcia? Obviamente, ele deixou claro que o Fernando Alonso esteve envolvido, mas que a negociação foi muito, né, redeada ali, liderada, eu vou usar essa palavra, pelo Alberto, que é um dos sócios da A14 também, Garcia. Boa, perfeito. E, claro, a gente vai falar desse trâmite aí também, mas, assim, pra analisar um pouco essa notícia, é, Gavi, eu não sei se você concorda comigo, mas eu vejo que o Bortoleto, ele chega na Fórmula 1 num momento muito legal. Sabe o timing da chegada? Por mais que seja numa equipe ruim, tá, gente? Fica aqui já, a gente já vai falar sobre essa questão de desempenho da Sauber, mas chega numa equipe ruim. Não adianta esperar muita coisa dele ano que vem, não. Vou ficar muito surpreso se isso acontecer. Mas o momento de chegada dele na Fórmula 1 é ótimo, porque, assim, a gente até tem alguns jovens chegando aí, né? Tem o Antonelli, tem o Durham, tem o próprio Colapinto, que se não correr ano que vem, vai correr em 2026, com certeza ele vai encontrar um lugar. Tem o Berman. Esses caras, eles estão chegando. Beleza. E todos num timing bom. Um gancho aparentes, o Durham vai estrear ano que vem? Na Alpine, né? O Durham na Alpine, é verdade, cara. É verdade. A gente esquece, porque esse assunto é muito pouco comentado. Ele sumiu, anunciaram e não falaram nada. Ele estava lá no grid de Interlagos, é verdade, cara. Anunciou e sumiu, é isso. Então, sei lá, tem o Durham e tal. E a gente já vai passar o grid da Fórmula 1 aqui também para o ano que vem. Mas, assim, esses caras todos, incluindo o Bortoleto, e até tuitei sobre isso hoje, eu acabei focando mais no Bortoleto, mas isso vale para todos esses jovens que estão chegando agora. Porque, assim, a história recente da Fórmula 1 mostra cada vez mais pilotos longevos. Ah, tem exceção? Claro que tem. O Mick Schumacher aí é uma delas, por exemplo. Mas os pilotos têm sido muito longevos. Então, assim, a gente precisa, claro, de um pouquinho de paciência. Mas eles têm ficado lá. A gente pega... A gente fica bravo, por exemplo, com... Ah, pô, tem uma vaga lá na Williams. Caramba, mas vai ensinar com esse cara. Esse cara está aí, está fazendo hora extra. Por que a gente anda tão bravo com pilotos que andam fazendo hora extra na Fórmula 1? Simplesmente porque a Fórmula 1 tem sido uma categoria de permanência aluno grande entre os pilotos. E ele chega nesse momento onde ele vai nessa turma de jovens aí, não é só ele. Ele vai ter paciência porque ele chega numa equipe de fábrica ano que vem? Não, a partir de 2026. Mas já é uma equipe de fábrica. A Audi tem um projeto, ele até fala sobre isso. E tudo indica que, primeiro, ele não precisa de grandes resultados ano que vem, o que ele precisa e seria muito legal, seria bater o Huckenberg ali, isso é importante. Mostrar já para o companheiro de equipe. Ou pelo menos se equilibrar bem com o seu companheiro de equipe, já que é o primeiro ano dele. E depois, contrato plurianual. Ah, plurianual pode ser 50 anos, pode ser 2. Então a gente trabalha com o número mais favorável por enquanto. Eu já vi gente falando 4, já vi gente falando 3, já vi gente falando 2. Mas o fato é que pelo menos 2. E era esse, inclusive, o item que a Sauber parecia mais se preocupar, que a Audi parecia mais se preocupar porque ela não queria um piloto para um ano. Então assim, para mim, o timing foi perfeito. Ele é bem assessorado, tem cabeça boa. Perfeito. Tem várias outras qualidades aí. É um grande piloto, obviamente, também, que ajuda. Então assim, parece que chega no momento perfeito, né, Gavi? Não, perfeito, Garcia. O timing, timing muito corretíssimo, né, até porque eu aqui já misturando um pouco, acho que ele vai ser campeão da Fórmula 2, então não poderia correr na Fórmula 2 ano que vem. Tem isso também. E queira ou não, você some um pouco do radar, né, Garcia? Ah, foi campeão da Fórmula 3, da Fórmula 2, mas sei lá, veio um moleque lá voando. Quando eu falo moleque no melhor sentido da palavra e acaba tomando essa vaga, acho que aconteceu muito isso com o Drogovic, né? Talvez ali também não tem, não, talvez não, certamente não foi o timing muito certo, né? Então é isso, ele chega nesse timing perfeito, cara. E aí como você colocou, Garcia, ele é um cara que, ele tem 20 anos, mas não parece que ele tem 20 anos. Hoje na coletiva ali, é impressionante, né, o grau de desenvolvimento dele, assim, comunicativo, né, cara? E acho que já falei aqui e vou repetir, acho que esse é um dos grandes trunfos dele também. Obviamente, né, se ele não fosse um mega piloto, não seria, não estaria apto à vaga. Mas a gente sabe que dentro dos grandes, sempre tem que se destacar por alguma coisa, né, Garcia? E aí eu acho que ele é um cara com uma empatia, assim, fora do comum, né, e muito bem preparado. Realmente ele fala como um experiente aí já há muitos anos no grande da Fórmula 1. Hoje na entrevista coletiva isso ficou muito evidente, cara, porque era um momento ali, obviamente, de êxtase pro piloto, por mais que ele já soubesse disso antes, etc e tal, mas que você tá anunciando isso pra imprensa brasileira. Então tava a imprensa brasileira lá, alguns veículos aqui nacionais, e mesmo assim ele muito controlado, com a fala muito programática e muito profissional, né, porque eu, aqui a gente separa, né, o piloto profissional dando entrevista, não é que ele não fala nada, ele fala as coisas do jeito que ele precisa falar, né, Garcia? Porque ele dá pra você também a matéria, ele dá notícia pra você também, mas também deixa as coisas importantes. Ele não fala, é diferente daquele cara que também não fala nada, né, que aí você também não tem nem o que escrever sobre, né? Né, Garcia? Então, coloco ele nesse hall aí de pilotos muito bons de entrevistar, inclusive, de profissionais aí, ele demonstrou já essa habilidade também que a gente conhece nas pistas, mas também estamos conhecendo, apesar de já ter participado de algumas outras entrevistas com ele em outras situações, essa é uma situação totalmente atípica, né, então foi muito bem nesse quesito também, viu, Garcia? É, e claro que em breve vem mais aí, viu? Bom, comunicado da McLaren, pra quem não sabe, Bortoleto, desde outubro do ano passado, quando ele garantiu o título dele da Fórmula 3, ele fechou com a McLaren pra entrar no programa de desenvolvimento, e logo ele assumiu a condição de piloto número 1 ali dentro do programa. Ah, mas quem treinou lá no Hermanos Rodrigues foi o Pato, é, mas o Pato é piloto da casa, o piloto número 1 do programa ali era o Bortoleto. E aí veio o comunicado, né, Gabriel Bortoleto será liberado do programa de desenvolvimento da McLaren no final da temporada 2024 pra seguir uma nova oportunidade em sua carreira. Foi um prazer imenso trabalhar com o Gabriel ao longo do último ano e contribuir pro seu sucesso e crescimento como piloto por meio do programa de desenvolvimento da McLaren. Temos uma forte dupla de pilotos com o Lando e Oscar, e por isso deixamos claro que não impediríamos uma oportunidade para Gabriel enquanto não estamos em posição de oferecê-lhe uma vaga com a McLaren. Continuaremos apoiado em sua campanha pelo título da Fórmula 2 em 2024 e desejamos o melhor pra sua carreira além da Fórmula 2, Gavi. E é isso, né? Perfeito, é isso. É isso, Garcia, e assim, ó, eu tô falando meio por cima de você porque eu não quero deixar de esquecer aqui de dizer uma coisa muito importante, cara. Porque eu falei que o momento todo ele foi um, tá, ele tava muito irradiante e tal, mas teve um momento na coletiva que ele foi bem incisivo, Garcia, e foi nesse assunto McLaren, né, então ele abertamente falou, e acho que foi até gratuitamente, tá, porque ninguém perguntou isso pra ele, mas ele enfiou no meio de uma pergunta lá. Então ele respondeu, ele falou, olha, eu queria deixar claro aqui, tô traduzindo as palavras, Garcia, né, que não houve impedimento, né, o que a imprensa fez foi muito além do que houve, né, em relação a McLaren, em termos de liberação, de negociação entre McLaren e Sauber, então ele deixou claro que não houve, né, nenhum entreveiro, e que a saída foi muito tranquila e pacífica. Essas palavras que ele usou, Garcia, né, ótimo, até voltando aqui, remetendo, que deixa claramente as portas abertas pra ele no futuro, né, então faz um ano, dois anos na Sauber, de repente ali há mudanças na McLaren, ele volta a ser um membro interessante, imagino que ele seja também um dos preteridos ali da casa, por tudo que deixou ele aberto ali também, Garcia, ficou parecendo isso. Não, mas é isso mesmo, perfeito, muito bom. E agora, assim, é o Brasil de volta à Fórmula 1, né, anos legais pela frente virão, acredito que duradouro, isso é um passo importante pra categoria também, e a gente vai falar bastante disso, inclusive, no próximo bloco, né, mas só pra destacar mais algumas aspas aqui, se você me permite, Gavi, ele falou muito do projeto Audi, né, ele falou que, assim, até você falou, que o trabalho, ele fez questão de ressaltar que o trabalho dele com a McLaren tem sido muito legal esse ano, mas que eles não tinham uma vaga na Fórmula 1 e que ele gostou do projeto Audi, que foi apresentado pelo Matias Binotto, né, e até lendo tudo direitinho aqui, vendo também tudo que rolou de manhã, ele parece ter realmente comprado a ideia de ser piloto de uma equipe de fábrica, e essa equipe de fábrica parece que realmente tá ali com vontade de apostar no projeto Bortoleto. Foi isso, Garcia, foi isso, o Binotto, em um momento lá, ele falou que o objetivo dele, desde o começo, ó, isso eu achei importante, era ter um jovem junto com um experiente, né, então deixou claro que a opção dele era o Bortoleto nesse começo, né, e que ele conseguiu, então, isso, trazendo o Bortoleto junto com o Huckenberg. Garcia, qual que foi a última coisa que você ia falar, que eu falei isso primeiro antes de falar, você falou sobre, Sobre a Audi, né, sobre ele apostar na ideia. E aí, Garcia, isso foi muito legal, cara, que o Bortoleto, sabe, às vezes você vai num, né, você vai numa coletiva e o cara, ah, eu agradeço a oportunidade que eles me deram e tudo mais, ah, e óbvio que o Bortoleto tava muito nessa pegada humildade, né, mas ele deixou claro lá, e eu gostei desse jeito de se impor, porque é assim que você precisa ser na sua vida profissional também, ele deixou claro lá que foi uma escolha dele, Garcia, que ele aprovou o projeto, que ele viu o projeto antes, e que também não foi só assim, ah, e é a vaga na Fórmula 1, mesmo que talvez tenha sido, tá, Garcia, porque a gente sabe que é um sonho desde infância, mesmo ele falar isso, a postura dele na entrevista, de deixar claro que o projeto também foi muito interessante pra ele, e por isso essa escolha eu achei, assim, incrível, e mostrou a personalidade que o Bortoleto tem, que, assim, pra mim, né, tá no caminho, e tem tudo pra colher frutos muito, muito bons dentro da Fórmula 1, que pra gente como brasileiro, o cara é até surreal, né, Garcia, tá meio surreal, talvez não tenha caído completamente a ficha aqui ainda, né, eu que até, você falou de torcida, eu sou torcedor do Hamilton, e eu não sei o que vai acontecer comigo no ano que vem, Garcia, não sei, não sei, vou ter que... Mas isso é fruto de um momento ruim que o Brasil entra com relação à Fórmula 1, né? Claro, claro. Que a gente tava quase sendo esquecido, cara, e o maior público da Fórmula 1 absoluta ainda tá aqui. Sim, é isso, ao ponto de você ter um outro, né, que óbvio, assim, cara, Fórmula 1, esporte, essas coisas que envolvem o país, a gente é muito nacional, muito nacionalista, né, Garcia, a gente torce pelo nosso país, cara, tem um brasileiro, difícil você vai... Por mais que eu tenha torcido 10 anos se disputar Hamilton e Bortoleto, eu quero que o Bortoleto ganhe, se possível, o Hamilton bate e saia da corrida, né, Garcia? Porque a gente é meio extremista, né? Então, é isso, a falta de um brasileiro trouxe uma torcida aí do Hamilton, do Verstappen, e óbvio, a gente torce também pros pilotos na Fórmula 2, mas é muito diferente, e acho que isso, assim, tô muito curioso, acabou de acabar o GP de São Paulo, a gente saiu de lá no domingo à noite, e eu já não vejo a hora de voltar ano que vem, Garcia, pra poder sentir isso de perto, cara, porque eu acho que vai ser uma atmosfera surreal a gente ter de novo um brasileiro, né, de fato, atuante no grid da Fórmula 1, Garcia. É, e a estreia dele com o carro de Fórmula 1 já tá marcada, logo depois do grande prêmio de Abu Dhabi, a gente tem aquele teste pra jovens pilotos, e ele estará presente, né? Estará presente, Garcia, estará presente, então vai ser bacana, né, e até o Binotto também foi indagado sobre isso, sobre, né, esse programa de testes aí, e segundo o Binotto, a prioridade agora também é não interferir muito no campeonato dele de Fórmula 2, que a gente entra na etapa decisiva da Fórmula 2 também, né, Garcia, mas que ele vai fazer esse teste de novatos aí em Abu Dhabi, e que pra 2025, eles estão realmente pensando num programa progressivo aí de testes, pra que ele entre na Fórmula 1 já mais acostumado ali com o carro, com todas as peculiaridades do bólido, que é bem diferente também da Fórmula 1, né, Garcia? Com toda certeza. Mas é isso, vamos pro nosso segundo bloco aqui, Gavi? F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui, a gente segue falando desse assunto aí, que foi, putz, muito legal, tá deixando a gente tudo muito feliz, era um anúncio esperado já, né, mas claro que se concretizou hoje, né. E, Gavi, o Bortoleto vai ser o 33º piloto brasileiro na Fórmula 1, tá? Você sabe, com certeza, mas assim, eu vou falar a lista aqui dos 33, se você me permite, rapidinho. Aproveita que vou ser bem rápido, tá? Mas a gente teve o primeiro piloto brasileiro em 51, que foi o Chico Landi, tá? E aí depois a gente teve Gino Bianco, Nano da Silva Ramos, Fritz Dorei, aí teve o Emerson Fittipaldi, o Wilson Fittipaldi, o Zé Carlos Patti, Luiz Pereira Bueno, o Ingo Hoffman, o Alex Dias Ribeiro, o Nelson Piquet, o Chico Serra, o Raul Boese, o Roberto Pupo Moreno, a Ayrton Senna, Maurício Gujoumin, Christian Fittipaldi, Rubens Barrichello, Pedro Paulo Diniz, Ricardo Rossetti, Tarso Marques, Ricardo Zonta, Luciano Burti, Henrique Bernoude, Felipe Massa, Cristiano da Mata, Antônio Pisonia, Nelsinho Piquet, Bruno Senna, Lucas de Graça, Felipe Nasser, Pietro Fittipaldi, e agora, Gabriel Bortoleto, a partir da temporada 2025. E é isso que eu falei, uma história rica do Brasil na Fórmula 1, oito títulos mundiais, dois com Emerson, três com Piquet, três com Senna, muita história, muitas vitórias, mas como a gente estava falando no bloco anterior, o Brasil, a história dele na Fórmula 1, poxa, oito anos sem piloto, é muita coisa, e essa história meio que vai quase se apagando, a ponto da gente ficar muito louco, assim, quando tem uma participação lá no treino livre, a gente achar que, o máximo, quando é ótimo, claro, e é o máximo para esses pilotos que fazem um esforço muito grande para estar lá, mas assim, se você for pensar pela história que a gente tem, é pouco, e essa volta do Brasil para a Fórmula 1 aí pelas mãos do Gabriel Bortoleto representa muito mais do que a gente está caindo a ficha agora, né? Não, representa muito mais, Garcia, representa isso, a continuidade de uma geração vitoriosa na Fórmula 1, né, cara? Porque não muito atrás, eu lembro que a Fórmula 1 aqui era popular, né, muito a gente fala que era conversa de boteco, porque realmente era, e era tipo um... E assim, porque nós ganhava tudo, né, Garcia? Ela ganhava tudo, cara, entrava na época do Senna e tudo mais, então teve uma época que, assim, ver a Fórmula 1 era muito satisfatório por tudo que ela representava e por o Brasil, seu país que vencia ali, tinha sempre chance de vencer, então, e aí isso foi passando com o tempo, né, a gente chegou aí na época depois ali do Rubinho, e aí a gente já acostumou em ter um piloto que já não vencia tanto, e aí as coisas foram... A gente foi meio que tendo que se desacostumar, né, Garcia? Aí chegou o Felipe Massa, que também, né, teve até o mesmo número de vitórias do Rubinho, você não me falha a memória, mas... É, 11, né? Então, chegou perto ali do título, mas nada como, né, nas épocas ali brilhantes, obviamente, mas com todo respeito aos pilotos brasileiros que fizeram muito, Massa e Rubinho, pelo nosso país, e aí a gente foi entrando numa baixa, né, cara? A verdade é que foi entrando numa baixa total ao ponto de algum tempo atrás a gente pensar, olha, não sei, parece que é muito difícil, né, a gente voltar a ter um piloto brasileiro na Fórmula 1 e o processo passa ali pelas categorias de base, tem que ter todo o investimento e tal, e a verdade é que o Brasil também é um povo muito guerreiro, né, cara? A gente, vou usar o exemplo do Drogovic aqui, a gente sabe que tudo bem, tem que ter o patrocínio ali, mas que foi, pro Drogovic foi tudo muito carregado, na Fórmula 2 não ia fazer o One, aí entrou de última hora e foi campeão, e então é isso, a gente foi, né, tendo que carregar isso, e aí o Bortoleto chega em umas condições diferentes, né, Garcia, porque ele chega ali, primeiro que como campeão da Fórmula 3 e da Fórmula 2 no primeiro ano ali, né, então isso é um trunfo, por exemplo, o último a fazer isso foi o Piastre, estamos falando aí de um dos caras do novo Verstappen, entre aspas, que foi assim que ele foi chamado, né, então seria o novo, novo Verstappen, né, o Bortoleto, Garcia, porque vamos seguir aí, ela é novíssima, ela é novíssima, porque ela é latino, né, vamos botar essa, mas é isso, o que eu quero dizer, Garcia, é que óbvio que eu sei que vai ser muito difícil, né, o primeiro ano, os primeiros anos do Bortoleto, tem uma equipe pequena, mas que tem uma projeção de se tornar aí rapidamente a Audi, a gente não sabe que tamanho isso pode virar, porque tem as novas regras, tem muita coisa, é um momento muito bom para ele entrar, mas mesmo considerando essas coisas, eu acho que ele tem um apoio muito forte, ele tem uma cabeça muito boa, ele pilota muito, cara, então assim, eu vejo aqui um futuro realmente promissor, e quem sabe o Brasil volte, né, que agora, o primeiro passo era a gente entrar na Fórmula 1, né, Garcia, nem entramos ainda, mas eu já vou cobrar aqui, entre aspas, totalmente, né, que é a gente voltar ao pódio, a vencer, coisa que eu me lembro ainda, bem que vagamente, eu era criancinha, mas eu lembro quando a gente sempre era favorito a vencer as corridas na Fórmula 1, e obviamente que eu quero que isso volte e não demore também, Garcia. Exatamente, é isso, você sabe que você falou tudo isso, e teve uma corrida que foi o grande prêmio da Alemanha de 2001, e nesta corrida largaram 5 brasileiros, e aqui eu vou dever a informação, porque eu não lembro, eu posso pesquisar, eu vou fazer a pesquisa aqui só para a informação não ficar vazia, se você me permite, Gabi, P da Alemanha, tudo ao vivo aqui, claro que é gravado, mas ao vivo ao mesmo tempo, porque eu só quero saber se eram 20 ou 22 pilotos e eram, que legal né, tipo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20, eram 22, então não foi 25% do grid, sem problema, mas de 22 pilotos, 5 eram brasileiros, então naquela corrida largaram Rubens Barrichello, Luciano Burt, Henrique Pernold, Ricardo Zonta, e também o Tarso Marques, e de lá para cá, claro, 5 pilotos de uma mesma nacionalidade é raro, mas assim, foi acostumando com 4, com 3, com 2 chorando, com 1 chorando, se arrastando, aí acabou, aí teve mais um ano extra do Felipe Massa, que não era para ter já, e aí acabou, então foi isso que me lembrou, quando você foi falando essa questão de história e da gente se contentar com pouco, e é isso, é perfeita essa alusão, porque é isso né Garcia, era a rotina para a gente, era a rotina mesmo, era uma coisa, até para a gente dar umas xingadinhas, que a gente dava de vez em quando também, mas assim, e xingadinha não é sacanear, era a rotina que a gente xingava a maioria, e não é sair, e não é xingar para sacanear, pode falar, desculpa, é xingar porque assim, bom, eu quero que vencer, sei lá, o ponto, bom, foi mal, não sei o que, pô, eu lembro que, olha que louco, porque é torcida, é comentário, era a rotina né Garcia, era a rotina, é isso mesmo né cara, tinha muito ali, a gente tinha esse, tinha esse, tinha esse, podia se dar esse luxo, você sabe que em 2004, foi a primeira vez, que eu vi duas TVs na minha vida, que eu assisti duas coisas ao mesmo tempo, porque, tava tendo o final da, da, do vôlei na Olimpíada, e a TGP da Bélgica, e o Pisonia, tava correndo na Williams, aquele dia, e, e eu tava no meu pai, que morava no interior, na época a gente foi, a gente deu um jeito de botar as duas TVs no mesmo cômodo, vamos assistir as duas coisas, pronto, né, e a gente torcendo, e o, e o Pisonia não chegou lá, mas ele tava brigando pelo pódio aquele dia, tava em terceiro, e o Brasil brigando pelo ouro na Olimpíada, enfim, primeira vez que eu vi, duas, assisti duas TVs ao mesmo tempo, assim, e é muito louco né, mas, vamos lá. Boa, boas lembranças mesmo. Ixi, né, é, meu pai que já não mora mais nesse planeta, mas deixa sempre lembranças espetaculares. Com isso, Gavi, com esse anúncio, feliz, que a gente tem aí pra fazer do Portoleto, né, a gente tem o grid, da temporada quase completo, 19 pilotos confirmados, né, então assim, só falta uma vaga, e até pouco tempo atrás, é por isso que a gente fala que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, né, mas assim, até pouco tempo atrás, a gente fala, não, lá na RB, tá tudo definido, tá tudo certo, a gente só tem a vaga da Sauber, no fim das contas, a gente teve a definição da Sauber hoje, e agora, em definição, paira sobre a Red Bull como um todo ali, né, tanto a Red Bull quanto a RB, mas a gente já fala disso, por enquanto, confirmados pro ano que vem, na Red Bull, confirmados, tá gente, porque você vê que às vezes até contrato assinado, não quer dizer tanta coisa, mas vamos lá, na Red Bull, Max Verstappen e Sérgio Pérez, na Ferrari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, na Mercedes, George Russell e Kimi Antonelli, na McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, mantém a mesma dupla, na Aston Martin, mantém a mesma dupla, só essas duas equipes, tá, e vão com Fernando Alonso e Lance Stroll, na Alpine, Pierre Gasly e Jack Durham, na RB, Yuki Tsunoda e, há uma vaga aberta, que por enquanto, tá nas mãos do Lawson, na Haas, a gente vai de Oliver Berman e Esteban Ocon, na Williams, Alex Albon e Carlos Sainz, e na Sauber, Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto. Baita grid, hein, Garcia, baita grid, cara. Legal, né, agora tá mais legal ainda. Legal demais, com esse monte de novatos aí, e uma molecada boa demais, né, cara, você viu, assim, um comentário aí, mas ainda sobre essa semana que vale, né, até porque começou a cair o mundo nesse momento agora, aqui exatamente, 5h51, horário de Brasília, aqui em São Bernardo, caiu o mundo, Garcia, e me lembrou até o Berman, cara, que é um dos que vai estrear ano que vem, apesar de já ter corrido, inclusive nesse final de semana, né, no GP de São Paulo, ali no lugar do Kevin Magalha, com problemas aí de saúde, né, e não sei se você viu o rádio dele na chuva, Garcia, dizendo que ele tava querendo... Vi, rapaz. Rapaz, né, então pra quem não viu ali, o Berman... Xunger meio duro com ele ali. É, porque ali não tem muito como... E outra insegurança pode trazer mais perigo ainda, né, Garcia, talvez, né, e o Berman tá ali pedindo pra que eles... Então o Berman entra no rádio da equipe, pede pra que eles interrompam, vou resumir aqui, se eu esquecer, você me corta e me corrija, Garcia, mas é o seguinte, ele entrou no rádio e falou, a gente tá caindo água aqui, tá demais, tem que interromper, por favor, pedem pra FIA aí, interromper a corrida, né, porque aí ele... É, ele... Né, ele segue dizendo que não tá vendo nada e que tá tentando só não morrer, né, resumir demais, Garcia, completa aí, por favor. Não, basicamente isso, isso me faz lembrar a ultrapassagem do Norris no Russell, que o Russell sai por fora na curva do sol ali, e ali tava um spray, cara, mas um spray infinito ali, tanto que o Russell desacelera por completo, tipo, e o Norris tá do lado dele, não tá nem aí, passa aí, irmão, vai lá, vai com pra fé. É, vai embora aí, né, porque o Russell quase para o carro ali, tava feio mesmo no grande prêmio do Brasil. Não sabe, é, ele tá muito feio, né, e ele até adicionou assim, ó, não sei nem pra onde eu tô indo aqui, né, você falou isso do Russell, ele... Então é isso, cara, a gente tem novatos que tão chegando, e obviamente tem um caminho grande de aprendizado, mas são pilotos aí fantásticos também, já mostraram isso por onde passaram, então acho que a gente vai ter uma temporada muito interessante, que é, são ali algumas figurinhas carimbadas, das umas que a gente quer ver ainda, outras até nem tanto, né, Garcia? Mas se misturando com esses jovens talentos aí, então assim, obviamente que prognóstico pro ano que vem, já era bom, agora é o melhor possível, né, Garcia? É isso, pode pintar mais uma vaga aí, porque, né, talvez, ainda, com a indefinição... Rola uma cadeirinha, dança as cadeiras na Red Bull, uma cadeirinha azul ali. É, pode rolar. Pérez, pra quem sabe, ele tá falando Pérez, o Pérez, apesar de ter contrato assinado, pro ano que vem, né, não é garantido, né, Garcia? Não tá garantida essa vaga dele, né, cara? Não tá. E aí vamos supor que a Red Bull promova o Lausso, então teríamos ainda uma vaga ali em aberto, que seria essa vaga da RB, ou quem sabe da Red Bull também, nunca se sabe o que passa na cabeça de Helmut Mark, o Christian Horner e Companhia Limitada também, né, Garcia? Exatamente, é isso. Bom, vamos lá pras nossas rapidinhas? Terceiro bloco, então, do nosso F1 Mania em Ponto por aqui, com as nossas rapidinhas, de sempre, né, pra gente seguir pra nossa reta final por aqui, então vamos lá, Gavi, olha só, a FIA vai manter a regra de troca de pneus em bandeira vermelha, mesmo com as críticas que ela tem recebido, tá? Muita gente chegou no próprio Domenicali lá depois, ah, essa regra precisa de ajuste, e o Domenicali falou o seguinte, a gente não pode permitir que isso aconteça novamente, a gente precisa antecipar os cenários, e cobrir esses cenários nas regras. O que ele quis dizer? Não exatamente, eu sei, mas, enfim, mas ele confirmou que a regra vai permanecer a mesma, então, se acontecer uma bandeira vermelha já no próximo grande prêmio aí, que é o grande prêmio de Las Vegas, pilotos e equipes poderão trocar os seus pneus e fazer até eventuais reparos, eu falo eventuais, porque não são todos os reparos que podem ser feitos, né, mas tá liberada ainda, Gavi. É isso, Garcia, é isso, cara, essa regra, ela é controversa mesmo, a gente falou bastante dela ontem aqui, e na verdade, nem nós chegamos a uma conclusão se é bom ou ruim também, né, Garcia, porque ela tem o lado bom e tem um lado ruim, o lado bom é que você dá segurança para os pilotos, e além disso, tem o lance do primeiro colocado que a gente explicou ontem, né, Garcia, o primeiro tá 20 segundos na frente, aí vai parar no boxe, vai perder toda a vantagem que tem, então tem isso também, por outro lado você acaba, né, a verdade é uma, quando tem bandeira vermelha e alguém bate, alguém sempre vai sair prejudicado na história toda, né, Garcia, é assim e vai continuar sendo assim, então, Garcia, não tem jeito. Exato, seguindo para a próxima por aqui, para a gente falar de Lewis Hamilton, do nada, a Mercedes resolveu desmentir a saída do Hamilton em 2024, a gente foi entender os motivos, porque a Mercedes teve que desmentir a saída do Hamilton já em 2024, para essas últimas três corridas, aí a gente foi ver que, na verdade, o que aconteceu? O Hamilton, depois da corrida, o pessoal recuperando um rádio dele, falou assim, olha, esse foi um final de semana desastroso, o pior que o carro já esteve, obrigado por contribuírem, bom trabalho para todos aí, de todos, provavelmente, na parada do boxe, ele falou assim, se essa foi a última vez que eu pude correr, foi uma pena que não tenha sido tão bom, mas eu sou grato a todos vocês, aí ele deixou, é, no ar aí, mas a Mercedes fez questão de, logo na sequência aí, negar, que o Hamilton vai deixar a Mercedes ainda esse ano, só ano que vem, vai para a Ferrari, liga. É, esse rádio aí, foi bem curioso do Hamilton, hein Garcia? Né? Foi, né? Foi. Enigmático. Enigmático, né cara? Enigmático. E uma semana cheia de enigmas, né Garcia? Fica no ar aí também. Enigmas decifráveis, ora decifráveis por uns, ora decifrado por outros, e assumidos por uns também, tem uma coisa muito louca nesses enigmas, mas enfim Garcia, mais um enigma aí, que seria o Hamilton deixar a Ferrari, assumir a Ferrari, né? No ano que vem, obviamente, mas deixar a Mercedes nesse ano ainda Garcia. Então tá desmentido, até porque cara, são, né? São muito pouco tempo aí, temos 15 semanas, 3 corridas, enfim, teremos Hamilton na Mercedes, então até, né? Seria muito, muito, não vou usar chocante, porque nada na Fórmula 1 é chocante, mas assim, seria muito... Ah, eu ficaria chocado. Chocado, eu ficaria surpreso, cara. Eu ficaria surpreso. Eu ficaria chocado. Você ficaria surpreso só. Eu ficaria chocado. Boa, mano, mas é isso. Poderemos ser surpreendidos novamente, né? E aqui, a Pirelli também negou, mas o que ela negou dessa vez? Bom, no final de semana, a Red Bull levantou suspeitas aí sobre a... a McLaren e até outras equipes estarem usando água para calibrar os pneus. Um pouquinho de água, coisa de 4, 5 ml, tá? Mas que isso seria o suficiente para retardar o aquecimento dos pneus. E o chefe da Pirelli, o nosso queridíssimo Mário Isola, disse que não há evidências de que ninguém esteja usando pneus resfriados com água, tá bom? Ele falou assim, a gente segue as indicações da FIA, a gente está pronto para apoiar a FIA em qualquer análise, em qualquer investigação, a gente acredita que é necessário ter aí uma evidência clara para uma questão como essa, e atualmente a gente não tem nenhuma. E ele falou assim, ele até falou como funcionaria o resfriamento com água, né? Ele falou assim, é simples, um pouquinho de água através de uma válvula, e isso cria um efeito térmico de transferência de calor entre o pneu e a roda, né? Transferência de calor entre o pneu e a roda, isso poderia reduzir a degradação, porque o aquecimento ele aumenta a degradação. Ele falou assim, isso comprometeria o controle da pressão, comprometendo o controle da pressão, claro, a gente tem já aí a segurança comprometida também. O controle da pressão, inclusive, ele é regulamentado pela FIA por motivos de segurança, tá? Porque se você, isso vale para o seu carro de rua, até se você não segue as medidas de pressão no seu carro, no pneu do seu carro, ele pode se degradar, ele pode estourar numa estrada, ele pode aquecer demais também, muita coisa pode acontecer. Então, por isso, o controle de pressão, ele é regulamentado pela FIA, e segundo o Mario Isola, isso acabaria mudando o controle de pressão, mas diz que por enquanto não há evidências. Pode ser que venha uma investigação pela frente, aí ele prometeu apoio, mas está aí a palavra da Pirelli que é importante. É importante, é importante, né, Garcia? A gente até ficou especulando aí como é que teria sido feito isso, até mantém muita risada lá durante esse anúncio, né? Porque como é que põe a água lá também, né, Garcia? Enfim, a gente sabe que daria-se um jeito, né, como dar-se um jeito para tudo, ainda mais na Fórmula 1, mas a Pirelli vem pelo menos aí para esclarecer de certa forma que então, no primeiro momento, não é isso que está acontecendo, né, Garcia? Obviamente, como você deixou claro aí, talvez seja alvo, né, de investigações futuras para a gente ter, de fato, clareza nessas informações também, Garcia. E de novo, a gente é só um pouquinho, eles falam 4, 5 ml, coisa pouca, tá? Então, né... É quase nada, né? É porque quando ele, a primeira vez... Menos gacirinha. É, a primeira vez que a gente ouviu falar em água no pneu, eu e o Victor falamos assim, peraí, mas e o equilíbrio do carro? Como faz? Mas 4, 5 ml não vai mudar nada, né? Então, é... Sim, sim. Não teria esse tipo de problema, não. De novo, é só um pouquinho. Bom, Gavi, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais. e, claro, né? Pode falar comigo, pode falar com você. Como é que faz pra acionar Gabriel Gavinelli nas redes sociais? É isso, Garcia. Pra falar comigo, tem meu Instagram, cara, que é arroba gabrielgavinelli com dois L's, né? Então, sempre recebo muitas mensagens lá e tudo. E, Garcia, eu não posso deixar de passar esse momento aqui, cara, que eu queria aqui ressaltar uma coisa que é muito importante e deixei pro final aqui. Prometo que é 30 segundos, até porque creio que os nossos fãs e tudo mais acompanham a gente até o fim, né? Então, a minha mensagem é a seguinte, pra quem acompanha a gente em termos de respeito, pra quem tá sempre junto, né, Garcia? O F-Mania, Garcia, você sabe muito melhor do que eu, tem quase, tem mais de 20 anos de existência, cara, né? 22. 22 anos. E nesses 22 anos de existência, cara, a gente passou por muita coisa aqui, muita coisa boa, muita coisa ruim e, ultimamente, a gente vem colhendo um dos nossos melhores momentos, cara. E isso se reflete nos nossos números, Garcia, né? Porque, atualmente, a gente é líder, né? Em vários tipos de pesquisa aqui, por exemplo, no lance, numa pesquisa global, onde estão todos os sites do mundo, incluindo, obviamente, É um ranking global, né? E esse ranking não é nem uma pesquisa, ele é por clique mesmo, é uma análise de clique, é. Obrigado por corrigir, né? Tava falando pesquisa aqui, e é isso, isso não é uma pesquisa, é um ranking, né? Então, qualificado, né? Onde o F1 Mania aparece na frente dos nossos concorrentes diretos aqui no Brasil, né? No ranking do nosso país também, não, pra mim também, não é nenhuma surpresa que estamos liderando isso também, inclusive, né? Dentro do, do meio, né? Ou seja, os sites de veículos especializados em esporte a motor, né? E nós estamos ali, somos o primeiro na lista dos nossos concorrentes. Por que eu tô dizendo isso, Garcia? Porque o F1 Mania, por mais que a gente erre, acerte aqui, cara, a gente é um veículo sério, mas muito sério, cara. Talvez tão sério que algumas pessoas que vivam de reflexões, de outras coisas, não entendam o que é o F1 Mania hoje em dia, né? Então, esse meu recado vai pra todo mundo que ouve a gente, cara, continue ouvindo a gente, a gente aqui está pautado pra seriedade, sempre informação em primeiro lugar, e pra quem acha que a gente, por algum motivo... Respeito com quem acompanha a gente. É isso. E pra quem não respeita a gente, vocês vão respeitar. Um dia vocês vão respeitar. É isso, Garcia. Boa. Perfeito. É, é... A gente fica assim porque, na verdade, tudo bem, já que a gente entrou no assunto, a gente fala rapidinho, a gente ficou um pouquinho incomodado, porque... E não, pelo amor de Deus, a gente está muito feliz que o Bortoleto assinou, tá? E a gente está tão feliz, e a gente vem tratando esse assunto da assinatura do Bortoleto com tanto carinho, e... com tanta ansiedade também, que a gente entendeu que a nossa ansiedade também era a ansiedade de quem estava torcendo por isso, né? Com base nisso, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu respeitar quem acompanha a gente, quem acompanha o nosso podcast, quem acompanha o nosso canal lá, que agora a gente está voltando a publicar vídeos, quem acompanha o nosso site, então a gente prezou pelo respeito com quem acompanha a gente. E a todo momento, a gente procurou tratar a informação como ela deve ter sido tratada. As primeiras fontes que indicaram que o... o Gabriel Bortoleto tinha... e eu vou falar aqui, tá? Indicaram que ele tinha assinado com a Sauber, é... não foram nossas. As primeiras... as primeiras informações não vieram da gente. E o que que a gente fez? Como mandam as boas práticas de respeito, eu não vou nem falar só do jornalismo, do tudo, no geral. Pô, a informação não é minha, a informação não é nossa. A gente deu as devidas fontes. Quem quiser procurar lá no nosso site, as devidas fontes estão lá e a gente replicou. Vocês têm uma informação que a gente não tem? Ótimo, a gente vai replicar essa informação aqui dando a fonte pra você. Foram as boas práticas do jornalismo. Só que um detalhe que aqui, e assim, acho que não tem problema da gente falar isso porque algumas pessoas se sentiram desrespeitadas, é... mas a gente também. Simplesmente porque é assim... porque todo mundo cravando o Bortoleto na Sauber. E ok, acertaram a informação, né? Mas todo mundo ignorando o lado do Bortoleto. O jornalismo manda sempre ouvir as duas partes. Sempre. E no caso, inclusive, eram três, né? Porque era Sauber, McLaren e Bortoleto. E... Ah, cravou. Ah, Sauber contrata Bortoleto. Ah, cravou. McLaren libera Bortoleto. Ah, cravou, né? E... Ninguém ouveu a Bortoleto. Nem a assessoria do Bortoleto. Aí a gente foi, a gente... Publicou o quê? O lado do Bortoleto, gente. O que a gente fez foi publicar o lado do Bortoleto que não tava sendo ouvido por ninguém. Só pela Band. Vamos fazer justiça aqui que a Band entrevistou o Bortoleto algumas vezes, né? E aí, Bortoleto? Ah, isso. Ok, a Band tava lá, né? É... A gente critica, mas quando tem que falar real, a gente fala também. E o resto o pessoal tava ignorando nas informações, nas notas que estavam saindo por aí. E por mais que a informação tivesse certa, faltou alguma coisa. Ah, se houve algum excesso de algum lado, de outro, tá tudo bem. E se houve alguma brincadeira de lá pra cá, se houve alguma deselegância de lá pra cá, talvez até da nossa parte. É... Ok. do jogo e a gente tá aberto a críticas, tá? De verdade, de coração. Como eu já recebi e considero que... Ok, tô aqui pra conversar, né? Mas... A gente quis prezar pelo respeito, porque assim, qual o momento em que o Bortoleto foi contratado pela Sauber? No momento que ele assinou o contrato. Não no momento em que eles fecharam o acordo. Porque, vou repetir aqui o que a gente já falou, acordo fechado com o Bottas também tinha. Era só a Sauber pegar e escolher. Aí, segundo o Bortoleto falou hoje de manhã, a Sauber escolheu o Bortoleto e ele ficou sabendo no final de semana. Ficou sabendo. Quando ele foi contratado, quando ele assinou. Tá? É... Então assim, a gente só tratou a informação com o cuidado que não tava andando. Pode ter havido... E de verdade, tô falando de coração, tá, Gavi? Pode ter havido excesso da nossa parte? Sim, sim, precisa. Claro que pode ter havido excesso da nossa parte, até excesso de zelo. Porque a gente sabe que o jornalismo não se faz só através das informações que são passadas pela assessoria de imprensa. A gente não nasceu ontem, a gente não tá na escolinha, a gente não é criança, a gente sabe disso. Assim como eu falei lá no vídeo, é... O bom jornalismo também não é responsável por zelar por um acordo feito entre partes. Mas também o jornalismo é... Inclusive, pra que ele possa criticar ou ser criticado ou estar completo, ele precisa ouvir todo mundo, coisa que não tava acontecendo. Então, é... Eu, por exemplo, que publiquei lá o vídeo na segunda-feira, e eu vou te falar, eu vou te falar assim, que eu acordei o dia muito feliz com o anúncio do Bortoleto, mas... Preocupado e fui rever tudo que eu tinha escrito, fui rever tudo que eu tinha gravado, pra... Porque eu tava preocupado com a qualidade da informação que eu tava transmitindo pra você que tá escutando aí a gente, pra você que acompanha a gente nas nossas redes sociais, pra você que acompanha a gente no nosso site, eu tava muito preocupado. E talvez a qualidade não tenha sido a esperada por muita gente, pode ser, mas o zelo foi, o respeito foi, e a ansiedade e tudo mais, pelo Bortoleto, por quem tava ansioso pra ver esse anúncio, né? E pelo bom jornalismo também, que é obrigação, gente, você tem que ouvir todo mundo, até quem não é jornalista sabe disso, então quem é jornalista não deveria julgar quando alguém faz isso. Então, já que o Gavi puxou, eu sinceramente não ia falar nada, tá? E agora eu já tô me estendendo aqui, já tô alguns minutos falando feito um papagaio, feito uma matraca, mas é porque... Não, você tá mandando bem, cara. É, mas é porque fica aqui então o desabafo também por causa disso, porque se a gente se excedeu, a gente tá aberto ao diálogo, mas a falta de respeito ela não pode acontecer, inclusive por parte de colegas de profissão, aí tá feito. Acho que quem tá ouvindo nem tem tanto a ver com essa história e... Ah, mas pô, por que vocês estão falando isso? Eu tô só querendo consumir o assunto automobilismo e não o assunto jornalismo, mas é porque, sim, a gente foi desrespeitado também em alguns momentos. É o canal que a gente tem pra falar, né, Garcia? É o canal que a gente tem e a gente quer só apresar, porque se chega até você, que tá ouvindo a gente aí, qualquer coisa, a gente só quer... É importante que você saiba que o tempo inteiro a gente prezou pela responsabilidade com essa informação e com você que acompanha a gente aí, foi tudo que a gente fez. Claro que a gente tinha muita informação, tanto que a gente afirmou aqui, te afirmou no nosso canal, tava muito perto, o rumor era muito quente, né? Tanto que a gente desmembrou aqui o significado da palavra rumor, mas não era uma notícia ainda e hoje ainda bem é notícia e quando é notícia a gente dá. É isso, Garcia, perfeito, cara. Eu só quero concluir em 10 segundos dizendo que é isso, cara. Respeito é bom, todo mundo gosta, né? Às vezes erramos, acertamos, já erramos muitas vezes, acertamos muitas vezes, talvez erraremos mais, vamos acertar mais do que vamos errar. Erraremos, talvez não, com certeza. Mas vocês nunca vão me ver desrespeitar ninguém aqui, então é isso, é um pedido por respeito mesmo e até por pessoas que talvez a gente gostasse, chegou a gostar alguma vez e que tenham, de certa forma, ferido aí a honra e não a minha honra, mas a honra de um site que tem 22 anos de existência e que é, de novo, vou terminar dizendo isso, é líder de audiência há muito tempo aqui no Brasil, então respeitem o FUmania.net, Garcia. É isso, perfeito. E pra seguir o Gavi, você já falou? Não sei se já falou, não falou. Já segui, já falei. Se quiser mandar um comentário lá terminando, Garcia, manda aí sua opinião pra mim lá também que eu vou ouvir de bom grado no gabriel, não tem mais ponto, é arroba gabrielgavinelli com dois L's no Instagram, Garcia. Valeu. É isso, é isso. Aceito críticas também, tô totalmente aberto ao diálogo, tá gente? Meu Instagram tá lá, arroba carlosgarciafm, só chegar, só trocar ideia, quem vier trocar ideia sabe que eu sou super receptivo de boa, gosto de dar risada, gosto de brincar, gosto de conversar e tamo lá à disposição, arroba carlosgarciafm, beleza? Tamo juntasso, obrigado todo mundo que tá acompanhando sempre a gente por aqui, mais uma vez, nosso respeito por você, sempre falo aqui, hoje vale repetir, se não fosse por você que ouve a gente aí, eu ligava pro Gavi, a gente ficava falando de Fórmula 1 aqui entre a gente, mas não, a gente faz questão de fazer isso aqui porque a gente sabe que tem você e a gente adora que você esteja aqui acompanhando a gente e a gente volta amanhã com mais uma edição do nosso F1 Mania em Ponto, valeu todo mundo aí, valeu você também Gavi. Tamo junto parceiro, obrigado todo mundo, amanhã tamo de volta, é nóis. É isso, sempre junto, tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em Ponto.